Música 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 Galera como vocês estão? Sou Moro Vamos acelerar para o Paranaguá Beleza? Saindo aqui de Londrina Eu ia sair lá de Bela Vista A hora dessa ele já saiu Vamos ver se vai encontrar ele ali É combinado encontrar ele lá no posto Mas Se não achar na rodovia Está vendo aí ele Ou eu faço ele Beleza? Vamos quebrar a bola aqui Paranaguá é o palco Vamos com Deus na frente Que dá tudo certo 6h saindo de casa 6h10 agora Beleza? Vamos aí Deus vai na frente nosso Vamos e voltaremos na paz de Deus Isso aí Vamos 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 acelerar Beleza? Isso aí Pô Aqui nós está lá no Ponta Grossa O engendamento é para madrugada hoje galera Beleza? Dá uma vez Pode entrar no pátio É isso aqui ó Corço por rota quarenta Quatro e quatro e cinco Aqui nas quatro e quatro e cinco Beleza? O jefe está ali ó Ei jefe Olha o jefe Vou acelerar o carrão E galera vamos que vamos né Pare o caminhão ali para subir a subida ali e deixar esfriar Olha o jefe aí ó Ei jefe E aí jefe Demorei? Já recomendou aqui quatro horas da manhã? Quatro horas da manhã agora que é sete horas Ai do céu Você dormiu hein coi Dormi demais Dormi mais com a cama Tá com o que faz tempo esperando você rapaz Desde as quatro Deus do lindo Não o jefe tem que levantar mais cedo aí Mais cedo Perdi o horário Aí ó Vamos que vamos Vamos que vamos Agora vai sair aí ó Beleza? Graças a Deus Deus na frente aí Que tá tudo certo Como vai entrar lá Vamos na rua Vamos que vamos É isso aí galera Vamos que vamos aí ó Mais chuva hein Baixa isso Vamos marcha aqui Estou subindo aqui Estou subindo aqui Vigalha e chuva Olha aí galera Chuva hein Com água Estou subindo a subida aí Aqui vamos Estou descendo aqui ó Serra do Gadeado hein Serra do Gadeado Aqui da Barça Daí meu tiro Serra do Gadeado Que boa O Zé Belão tá lá na frente Olha aí na curva ali ó Olha ali aquele Ó na laranja Que boa Vamos tá fresquinho hoje Aqui mesmo Só fora que é perigoso Dar ele Tá sério Deixa aí devagar lá O bocado aí que é melhor Agora o toquinho dá medo né Dar ele mesmo Defriando mais o cavalo Que a carreta E dá mais medo aí mesmo Que boa aqui ó A Serra do Gadeado empurra mais A Serra do Gadeado empurra mais Do que a Serra do Paranaguá Minha opinião hein Serra do Gadeado empurra mais A do Paranaguá Eu acho que é mais É um copo mais Maiprano Um retão de decidão É, quase não usa freio na ferro Paranaguá, é bem pouco Dá umas picadinhas, agora aqui putuba toda hora Tem motor ligado Show de faixa aí, o pessoal Desce correndo, né galera, então tem que ir Qualquer caminhão dá problema É, poxa, qualquer caminhão dá problema É, um caminhão novo, 400 valendo Parada ali Calma, é Qualquer caminhão dá problema, tem que Pressão, calma, hein Vamos mudar seu jeito Uh, vai daí Que boa Serra Serra do Cadeado Mauá da Serra Nossa, eu desci devagar, sem pressa, sem bolinha Se a gente pudesse correndo aí Mas Perigoso, né galera, se é um parar de pista Aí o cara correto Uma corona Sete Bora Seu cegado Cheiro de faixa Vamos de boa, né galera Vamos de boa aí Também chega Cor de livre pro motor Agora começa a subir É assim mesmo Eu vou manter na mesma marcha Pra cair velocidade e encelerar Eu não vou subir em caixa não Tudo é boa Isso aí galera Parada Vamos dar uma parada Vamos dar uma parada Vamos dar uma garruca Tudo aqui Olha aí Pera o porra aí galera Subindo a serra Tá dando subindo Aí desceu Agora tá subindo É desse jeito Eu vou abrir aí Eu vou abrir aí Eu vou abrir aí Isso aí galera, estamos subindo aqui A frendinha em baú Subindo Subirei Quando está acelerando Está me dando a frenda Desmoronando É a bomba escura Está duplicando ali, mas está caindo terra Desmoronou Obrigado Galera, nós paramos aqui Rota 376 O Gebelomo já está de boiá na marmita O Gebelomo está de boiá na marmita Pegou o ovinho Vegetariano Só alegria Comer aqui e cepa Beleza? Isso aí, vamos que vamos